16 dirigentes da Associação dos Cotistas de Cabo Verde estão a ser capacitados com o terceiro nível de Insígnia da Madeira. Ministrado pela Organização Mundial do Movimento Cotista, esta ação tem como propósito formar dirigentes adultos para melhor responder às necessidades dos jovens cotistas. O curso Insígnia da Madeira, terceiro nível, acontece pela primeira vez em Cabo Verde. 16 dirigentes da Associação dos Coteiros de Cabo Verde são alvos desta formação, ministrada pela Organização Mundial do Movimento Cotista, através do Centro de Suporte para a África. O que no Santa Júbina de Dias é profunda sobre fundamentos do escotismo, formas de fazer um escotismo seguro e adquire também conhecimentos e competências que fazem nós dirigentes escotistas de maior suporte. A ASV, maior suporte a nível de gestão, a nível de liderança, mas também a nível de acompanhamento e mentoria de outros dirigentes. Para a moda, a nossa fase ex-Insígnia da Madeira, nível 13, é chamada formadora de junto. Então, tem competências para ministro da formação, para dar formação e também para acompanhar o desenvolvimento de dirigentes. Criado pelo fundador do escotismo no mundo, Baden Powell, há 101 anos, Insígnia da Madeira é considerado um marco indelével no movimento escotista. O propósito é capacitar adultos que estão no escotismo para obter melhores resultados da governança no seio da Associação dos Coteiros em Cabo Verde. Dentre algumas temáticas abordadas estão assuntos como psicopedagogia e designer de cursos dirigidos a adultos no escotismo, para dar melhor resposta aos jovens. O objetivo é preparar jovens para reconhecer, mas também para criar um mecanismo de denúncia e de proteção de vítima, caso aconteça, dentro do escotismo. Mas também o escotismo é um movimento que é fechado em si, ele é um movimento que está na sociedade, ele é um movimento de sociedade e ele, fruto do escotismo, é para a sociedade. Não se prepara jovens para desenvolver todas as competências nas áreas de desenvolvimento, mas depois para servir a sociedade para ter um papel construtivo e para ter uma diferença positiva na sociedade. Com pouco mais de mil membros, a AECV tem representação em Santiago e em Santo Antão. No momento, o movimento prepara-se para um relançamento que irá culminar com uma representação maior a nível nacional, para além da revisão do estatuto da Associação. Neste ano, no CREFIT, nosso projeto de Messageiros da Paz, que não foi financiado o Messenger of Peace, que é o projeto que reforça a qualidade do escotismo na Cabo Verde e melhorar a qualidade do escotismo na Cabo Verde e reforça a governança, que é ficha a todos os documentos básicos do escotismo na Cabo Verde, nossa política de safe from harm, nossa política de adultos do escotismo, política de programa de jovens. A Associação dos Cotejos de Cabo Verde prepara-se também para participar num intercâmbio cultural e de conhecimento que terá lugar na Coreia do Sul no próximo ano. O mesmo nível do curso Insígnia da Madeira será ministrado em finais de abril na Praia. A Associação dos Cotejos de Cabo Verde prepara-se também para participar num intercâmbio cultural e de conhecimento que terá lugar na Coreia do Sul no próximo ano.